Desde o princípio Levantei desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que buscava mais, mais de mim 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 Não cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei, meu coração me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Me sinto tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Me sinto tão amado e isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um conto de agradecimento Agradeço a Deus Quando mais precisei você me apareceu Um presente e o remetente era Deus Deus Me sinto tão amado Mas isso faz bem Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Do meu peito uma dor Do meu peito uma dor Do meu peito uma dor Você é Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher